Onde estou? Você está no mercado Forex. Mercado Forex? O que é isso? O mercado Forex é o mais forte, o mais estável de todos os mercados financeiros mundiais. Além disso, o mais rentável. É um mercado que movimenta de 4 a 5 trilhões de dólares por dia. Forex é um mercado que funciona 24 horas e onde você ganha dinheiro. E tudo isso sem patrão ou gravata interno, Carlos. Interessante! E como posso ganhar dinheiro no Forex? Você ganha com a compra e venda de moedas. Veja como isso acontece. Agora, o euro está caindo, mas surgiu um sinal de crescimento. Então, vamos comprar. O euro começou a crescer. Verdade! Eu compro mais barato para vender mais caro? Certo! E seu lucro aumenta. Então, surge um sinal de que ele para de crescer. Vendemos. Eis que o seu lucro foi 605 dólares. E tudo isso, resultado do seu próprio trabalho. De fato, muito interessante. Quando e onde posso começar? Você pode começar a negociar agora mesmo.